Vamos lá. Obrigado. A lãmbar que é o peso se relaxa, a outra se estira. Estira a gama sinistra, giro, tuta a gama destra, a outra e vieta. Si o punto, prendo o respeito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Non so se a te penso che sai a un millimetro dello schifo, no? Ok. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, perna 2, 3, pulorb, 1, perna 2, 3, plugum, 1, perna 2, 3, pulorb, eve intervio! e trimestre!